Música Olá, museus para uma sociedade sustentável. Esse é o tema da 13ª edição da Semana de Museus, que vai até domingo, dia 24 de maio. Para falar sobre o assunto, convidamos Carlos Roberto Brandão, presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, quando a gente vai conhecer países da Europa, por exemplo, a gente observa que lá os museus são muito frequentados. Como é que é a situação aqui no Brasil? A situação no Brasil está melhorando bastante. Nós temos acompanhado, ano a ano, um acréscimo no número de frequentadores de museus. Nos nossos últimos números consolidados, refere-se ainda a 2012. E nós tivemos em 2012 cerca de 100 milhões de visitantes nos mais de 3.500 museus brasileiros. Isso significa que uma pessoa, a cada duas pessoas, uma visitou um museu no Brasil naquele ano. O que são dados muito bons. São comparáveis, na verdade, aos países com maior tradição de museus, mas ainda há espaço para melhor e para crescimento. E quem é esse visitante? Qual é o perfil? Então, o perfil do visitante brasileiro aos museus, ele é muito diversificado. Mas o que nos chama a atenção é que cerca de metade são escolares, são estudantes. Então, isso mostra a grande penetração que os museus têm, a grande importância que os museus têm em capilarizar a cultura, especialmente para as fases de formação de estudantes. Ou seja, você começa desde pequeno, né? Exatamente. E esses estudantes levam o interesse para a família também. Em geral, os estudantes acabam levando os pais no final de semana aos museus. Bom, o que os museus oferecem aos visitantes? O que significa ir para o museu? O que a gente aprende com um passeio como esse? Os museus têm mudado muito também. Nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, isso é um movimento internacional, mas aqui no Brasil tem uma força muito grande. Que as comunidades estão procurando criar os seus próprios museus. Então, os museus deixaram de ser aqueles templos que guardavam apenas tesouros. Antiguidade. Antiguidade. Resgate da história. E passaram, inclusive, a guardar nossa vida cotidiana. Porque você pega, por exemplo, o Império Romano. O que a gente conhece do Império Romano? Muitas vezes são cacos, restos. Porque eles não tiveram preocupação de, naquele momento, guardar objetos que os representassem no futuro. Nós estamos preocupados com isso hoje. Os museus fazem, inclusive, coleta contemporânea para guardar aqueles objetos de uso cotidiano que, no futuro, vão nos representar para gerações que vêm na frente da gente. E o que tem sido feito para poder aumentar o público que frequenta os museus? Os museus se renovam, os museus se modernizam. Os museus também enfrentam dificuldades muito grandes. Mas eles fazem um esforço e, com isso, eu queria até aproveitar a Semana de Museus para cumprimentar os profissionais de museus brasileiros, que são muito dedicados e estão muito preocupados com o público. E, na busca sempre dessa renovação, de trazer novas atrações, de estimular o público, provocar o público para que ele reflita, que esse é o interesse maior dos museus. Nós trabalhamos com memória. Os museus são apenas uma ferramenta que nós temos para que essa memória, que a gente não esqueça do que já aconteceu, que a gente planeja o futuro. E como é que o setor está organizado hoje? Você tem museus sob responsabilidade federal, municipal, estadual, da iniciativa privada também? Como é que é isso? Temos todo esse universo. Temos museus públicos, que podem estar sobre a esfera federal, municipal ou estadual. E os museus privados, que podem pertencer a universidades privadas, a fundações, associações. Os museus federais, onde o Ibram se insere, o Ibram pertence ao Ministério da Cultura, e ele tem 29 museus que ele faz a gestão direta desses museus. Mas, no Brasil, nós temos 3.500 museus. Então, nós temos uma variedade muito grande de inserções e também de tipos de museus, tipologias, como a gente chama no jargão da museologia. Então, museus dedicados à história natural, à arte tradicional, à arte contemporânea. Hoje em dia, os novos museus, os museus de comunidade. Então, os museus de favelas, museus quilombolas, museus indígenas, museus da comunidade LGBT. Então, nós temos uma diversidade enorme de tipos de museus, o que dá um valor muito grande e é um polo de atração que qualquer pessoa que tenha interesse por qualquer segmento da memória vai encontrar um museu que trata deste segmento. E como é que é o trabalho do Ibram? O Ibram, então, ele tem, na verdade, uma natureza dupla. Por um lado, ele tem a gestão dos museus federais, desses 29 museus, que são os museus nacionais a que eu me referi. Mas nós também somos responsáveis pela legislação, normatização para todos os 3.500, para todo o universo de museus. Nós também temos uma ação muito forte no fomento. Nós temos editais para a modernização de museus, para a criação de novos museus. E também temos uma ação forte na qualificação profissional. Oferecendo oficinas, oferecendo cursos para a qualificação dos profissionais de museus, para enfrentarem esses novos desafios. Bom, vamos falar um pouquinho agora da Semana de Museus, né? O que se pretende com essa semana, com essa iniciativa? Certo. A Semana de Museus é uma forma que nós temos também de chamar atenção para determinados pontos. A cada ano, então, é escolhido um tema. O interessante disso também é que a Semana de Museus foi criada, na verdade, a partir do Dia Internacional de Museus, que é o dia 18 de maio. E, no caso brasileiro, a gente estende a comemoração por uma semana. Outros países focam a comemoração apenas em um dia. Isso foi uma proposta inicial do Conselho Internacional de Museus, que é uma organização não governamental que trabalha junto à Unesco, na sua sede em Paris. e que congrega mais de 30 mil profissionais de museus no mundo todo e também instituições. Então, houve essa instituição do Dia Internacional de Museus e todos os museus do mundo discutem o mesmo tema naquele ano. Não só entre os seus profissionais, se reúnem para discutir esse tema, mas também com o público. O público é chamado a participar dessas discussões e a contribuir, então, para que a gente consiga formar um painel sobre o tema escolhido a cada ano. Bom, e o tema deste ano, Museus para uma Sociedade Sustentável. Por quê? Bom, a questão da sustentabilidade é um item muito frequente de discussão na atualidade e por série de motivos. Nós tratamos esse tema da sustentabilidade em três dimensões. A sustentabilidade ambiental, para que os museus colaborem, para que nós tenhamos uma vida mais harmoniosa com o meio que nos cerca. Mas também nós tratamos esse tema em outras dimensões. Na dimensão econômica, os museus têm que se sustentar. E essa sustentabilidade dos museus é um desafio. Os museus são equipamentos relativamente caros que a sociedade tem. Na manutenção das coleções, no enfrentamento dos desafios contemporâneos das novas tecnologias, na sua manutenção, na segurança. Então, os museus também lutam para que a sua sustentabilidade permita que eles atinjam as suas missões. Mas também nós temos a dimensão sociocultural. Então, a sustentabilidade das comunidades envolve o fortalecimento delas, da sua identidade, envolve o empoderamento das comunidades, e que também é uma das dimensões que a gente trata da sustentabilidade. Então, é um tema muito amplo, muito atual, e que dá margem a contribuições do público, de suas mais variadas idades, formações. E os profissionais de museus também se agregam a essa discussão. E a nossa expectativa é que a gente saia da Semana de Museus com uma compreensão mais profunda da sustentabilidade nesses desafios da vida moderna. Bom, qual é a expectativa de público? Então, o público também, a Semana de Museus serve como um atrativo para os museus. É também uma ferramenta que os museus usam, né? Para atrair mais público. A nossa missão é chamar o público e trazer o público à discussão. E nós temos acompanhado, primeiro, anualmente nós percebemos um aumento de atividades credenciadas na Semana de Museus, o IBRAAM, como órgão nacional. Ele abre no seu site inscrições e as instituições museológicas registram atividades que farão parte da Semana de Museus. Nós temos acompanhado que, ano a ano, o número de atividades, o número de museus e o número de municípios aumenta. E esses museus depois relatam as suas experiências para nós, mostrando, por exemplo, que, em muitos casos, os museus conseguem dobrar a visitação na Semana de Museus. Bom, que balanço é possível fazer? Você já disse que aumentou o público, né? O número de pessoas participando da Semana de Museus. Mas, em relação ao setor, está mais organizado? Esse evento já entrou para o calendário? A gente percebe isso até pelas demandas que a gente recebe da própria imprensa. Quando vai chegando na época da semana, dia 18 de maio, a imprensa já nos procura sabendo que vai haver Semana de Museus e já na expectativa do que vai acontecer, qual vai ser o tema, quais serão as atividades previstas. Então, a gente tem percebido que isso já entrou no calendário anual da maioria da população. Mas a gente acha que existe muito espaço. As pessoas vão se privilegiar muito de frequentar os museus nessa semana. Nós temos atividades de todas as naturezas. Alguns museus vão dedicar um ou dois dias. Outros museus vão ter atividades durante a semana toda. Essas atividades são palestras, exposições, discussões, colóquios, workshops, visitas guiadas. Enfim, temos um hall enorme de atividades e com certeza o público vai ter muito que aprender, que se divertir, que curtir os museus brasileiros. Eles estão de braços abertos para receber esse público e tragam seus amigos, seus familiares, que todos serão muito bem-vindos. Programa imperdível, né? Imperdível. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Sucesso aí na semana de museus e até uma próxima. Muito obrigado. Bem, outras informações então em www.museus.gov.br. E para rever essa entrevista é só acessar o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.